Foram dois dias de competição com o percurso reduzido de 43 km no sábado e o completo de 65 km no domingo. Entre as mulheres, Letícia Cândido correu em casa e foi a campeã pelo segundo ano consecutivo. Essa prova é sempre muito importante porque acontece na minha cidade. Então, para mim foi muito gratificante que eu vim de uma prova internacional, um voo muito longo, foram mais de 36 horas de viagem até colocar os pés dentro de casa. Então, eu não tinha muito bem uma consciência nítida se eu iria recuperar para essa prova ou não. Entre os homens, o campeão mundial se colocou à prova no Brasil. Henrique Avancini destacou a dificuldade do percurso. Uma prova super especial para mim por ser a primeira vez competindo com a camisa de campeão mundial no Brasil. A Serra aqui de Ouro Branco é um terreno bastante pesado, esse misto de serrado com Mata Atlântica, sempre muito rochoso. Consegui fazer uma boa competição, o ritmo da prova foi realmente alto e saí com a vitória, acho que é especial. A prova é a única na América do Sul a contar com transmissão ao vivo no percurso de todas as três etapas. O que acontece é amanhã, né? Amanhã é uma prova com uma dinâmica completamente diferente. São 77 quilômetros, Nildon. Isso aí, cara. A estrutura é uma parceria da TV Alterosa com a Avelar Esportes. Esse evento é bem complexo de se montar e a gente conta com uma equipe bem dedicada da TV Alterosa. A gente está falando aqui de 15 profissionais da TV, pessoal do vídeo, pessoal da engenharia, técnica, operacional, diretor de imagem, entendeu? É um conjunto de pessoas fazendo o que sabem fazer de melhor para que a gente possa levar para os nossos telespectadores um sinal de qualidade de áudio e vídeo, né? Ano passado a gente acreditou num projeto de transmissão ao vivo. Foi feito pela primeira vez na América Latina, aqui em um evento da Avelar Esportes na Internacional Estrada Real. Esse ano o evento cresceu muito, a estrutura aumentou muito e a TV Alterosa é representante dos mineiros aí no estado todo, de um grande evento assim, a gente não poderia ficar de fora. É o terceiro ano nosso, né? Do evento e da parceria com a TV Alterosa. O evento foi um sucesso. Dentro do que a gente planejou, a gente conseguiu executar tudo, que era fazer a transmissão ao vivo do short track sábado. O evento está crescendo e a equipe está desenvolvendo num formato em conjunto, né? As próximas etapas são em Mariana, em junho e Itabirito, em setembro. O resultado é esse. As pessoas curtindo o final de semana de esporte, família, entretenimento e se divertindo.